Novo ponto de pesca na nossa região, o mole do Rio dos Oliveiras em Itapema. A gente foi lá conferir quais são as condições de pesca e vai trazer as novidades para você desse novo pesqueiro. O Rio dos Oliveiras fica praticamente na divisa entre Itapema e Meia Praia, um ponto já bem conhecido da pescaria de praia. Agora, no mole, novas estruturas vão se formando. E conforme a natureza for trabalhando com ostras, conchas, os pequenos peixes, a tendência é que outras espécies vão entrar no local também. E nesse dia, durante a minha visita, teve bastante ação de espada, ainda num tamanho pequeno, mas bastante ação. Aí a minha opção foi tentar fazer uma pescaria diferente. Eu fui com o shed pro fundo e fui com o shed e voltei sem shed, porque a espada não deixou pescar. Pra você que quer conhecer esse local, algumas dicas são importantes. Ainda não tem luz ao longo do mole, tem a luz na praia que ajuda bastante, que contribui, mas não é o suficiente. Às vezes, pra você tirar um ozol, uma garateia, é importante você levar uma lanterna. Outra questão de segurança é sobre o espaço, né? Como é mais curto, se você for fazer um arremesso de boia ou um arremesso de isca artificial, fica bastante atento aos pedestres. E foi muito legal esse tempinho que eu passei ali conhecendo o local, conversando com famílias, pescadores aqui da nossa região, inclusive tinha pescadores de fora, de outros estados. Então é um ponto muito legal e muito promissor. Em breve a gente vai voltar lá. Então fica essa dica pra você, mole do Rio dos Oliveiras em Itapema. Não se esqueça de curtir o nosso conteúdo, compartilhar com seus amigos e do nosso mantra. Quem investe saúde, não gasta com remédio, bora pescar. Valeu, galera!